Olá aluno, neste vídeo vou orientá-lo a como instalar e configurar o ambiente de programação para dispositivos móveis utilizando o Framework Flutter e a linguagem de programação Dart. Nós utilizaremos a SDK do Android Studio, é possível também programar para outras plataformas como Windows Phone e Mac OS, mas existem algumas restrições e algumas limitações de desenvolvimento. Por exemplo, não é possível compilar um projeto para iOS, mesmo utilizando o Flutter, num sistema operacional como o Windows ou então o Linux, você vai precisar de um Mac OS para poder fazer a compilação do projeto. Mas aqui na minha máquina eu estou utilizando a última versão disponível do Microsoft Windows, que no caso é o Microsoft Windows 11, mas funciona a partir da versão do Microsoft Windows 10, desde que ele seja previamente atualizado. Funcionam em outras versões do Windows? Provavelmente vai funcionar a partir da versão do Windows 7, mas não foi testado, então tome cuidado com sistemas operacionais que não têm sofrido mais atualização, porque por uma série de motivos, a ausência de componentes, a ausência de elementos do sistema operacional pode não vir a funcionar. Nas distribuições Linux, o Flutter vai funcionar muito bem ali no Arc, vai funcionar muito bem também no Ubuntu e outras distribuições mais comuns. Sendo assim, sem mais demora, vamos iniciar a instalação. A primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o navegador. Eu recomendo que você utilize o Google Chrome para todo o processo, tá bom? Você pode utilizar outros navegadores também, mas funciona muito bem, o Flutter funciona muito bem com o navegador do Google Chrome. Se você for programar Flutter para web, é o Google Chrome que você vai utilizar para depuração. Agora, se você não for utilizar, não tem problema, utilize o navegador que você tem instalado na máquina. Pode ser o Edge, pode ser o Firefox ou pode ser o Opera. Qualquer navegador vai servir para download e instalação aqui do nosso projeto. Eu vou digitar aqui na barra de navegação Flutter SDK e nós vamos acessar a página do mecanismo de busca, do buscador do Google. E assim nós vamos clicar no primeiro link. O site que nós estamos procurando é o www.flutter.dev. Você pode digitar aqui na barra de navegação que ele já vai direto para esse site. E assim que a página for carregada, ele já vai mostrar para você a interface principal do site, a homepage. E nós vamos clicar aqui no Get Started. E assim nós vamos acessar a página de download. Então, dessa forma aqui, acessando o site, nós vamos selecionar a plataforma que nós queremos desenvolver. Ok? Nós vamos instalar, inclusive, nós vamos ter que selecionar o sistema operacional para qual nós vamos desenvolver. No caso aqui, o meu é o Microsoft Windows, mas você pode selecionar qualquer plataforma aqui, inclusive existe o Windows, MacOS e Linux. E existe também, uma coisa rara de acontecer, uma distribuição para programação utilizando o Chrome OS. Um sistema operacional da Google que tem se popularizado, mas não é o nosso caso. Se for o seu caso, você pode instalar utilizando o Chrome OS também. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas também funciona. Como o meu sistema operacional é o Windows, eu vou clicar na caixinha do Windows. Agora sim, nós podemos selecionar a plataforma de programação. Nós vamos programar para Android. A base do nosso aprendizado na disciplina dispositivos móveis vai ser Android, mas é possível compilar também o sistema para outras plataformas, desde que você tenha os recursos necessários. Tudo bem? Sendo assim, eu vou clicar para Android, no botãozinho do Android. Em seguida, existe aqui uma página de configuração, orientando sobre os requisitos mínimos, como deve ser instalado. A gente vai pular essa parte, mas eu recomendo que você tenha pelo menos 8 GB de memória RAM, tenha um processador com pelo menos 4 núcleos, como ele está recomendando aqui, e espaço em disco. É recomendável que todo espaço em disco disponível tenha no mínimo 60 GB. Nós vamos instalar um Android Studio e é ele que pesa mais na instalação. Então, aqui ele está recomendando 11 GB no mínimo, mas na realidade a gente vai precisar de muito mais espaço do que isso. Descendo aqui na parte de baixo, descendo até uma opção chamada Install the Flutter SDK, nós temos aqui a opção para download. Então, selecionado o sistema operacional na página anterior, ele vai disponibilizar para você um link para download. Os binários que ele vai disponibilizar para mim aqui são os binários do Microsoft Windows, mas se você selecionou o Linux ou o macOS, o binário que vai estar disponível para download será de algum desse sistema operacional. Beleza? Eu vou clicar aqui em Flutter Windows na versão 3.19.5, que é a versão recente no momento da gravação desse vídeo, e ele vai iniciar o download para mim. Vou selecionar a pasta e clicar em salvar. Dependendo do link da internet, dependendo da situação também da conexão com o Google, uma vez que o Flutter está sendo baixado de um servidor do Google, pode ser que demore alguns minutos para baixar. Eu já tenho o download feito aqui, vou fazer um corte no vídeo e vou acessar a pasta Downloads. Ok, eu simulei aqui o download concluído, na realidade eu já tinha feito o download antes, e coloquei na pasta Downloads aqui para mim, no seu, com toda certeza, esperado aí alguns minutos, você vai ter acesso ao mesmo arquivo. Note que o arquivo do SDK do Flutter é nada mais do que um zip, um ponto zip. Não existe um processo de instalação utilizando um exe, utilizando um .msi, na realidade nós vamos extrair o SDK do Flutter em alguma pasta. O que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos pegar esse arquivo, nós vamos criar uma pasta, ou no disco local seu, ou então em alguma outra unidade de sua preferência. A minha única recomendação é que você não instale de forma alguma na pasta C2.arquivos de programa. Por que você não deve instalar aqui? Por um simples e único motivo, você tem que dar privilégios de administrador para o Flutter. E se o Flutter não tiver esses privilégios, ele não vai conseguir acionar os comandos do Android, e também não vai conseguir executar o projeto dentro de uma máquina virtual, dentro de uma emulação do Android. Tudo bem? Recomendo que você não instale aqui. Você pode instalar na raiz do C2 pontos, ou você pode fazer como eu estou fazendo, acessando aqui a pasta Downloads, copiando o arquivo, e nós vamos colar o arquivo dentro do disco local D. Eu tenho uma pasta chamada Arquivos de Programas dentro do disco local D, isso não vai implicar em nada, porque é uma pasta de minha propriedade, e não do sistema operacional. E eu vou colar o arquivo .zip neste diretório. Feito isso, eu vou clicar com o botão direito, e vou extrair esse arquivo dentro dessa pasta. Ok? Então, vamos clicar na opção. Eu tenho o 7-Zip, tenho o WinRar, você pode utilizar qualquer um. Eu vou utilizar o 7-Zip e acionar a opção Extrair aqui. A extração demora alguns segundos, dependendo da velocidade da sua unidade de disco, ok? Mas não deve demorar muito. Perfeito. Extraiu aqui a pasta, eu posso excluir o arquivo .zip. E o nosso trabalho pesado começa agora. Eu tenho acesso, então, à pasta chamada Flutter, a uma pasta que veio do arquivo .zip, e ele, basicamente, é o SDK. Ok? Se você estiver utilizando o sistema operacional Microsoft Windows, alguma versão do Windows, no caso, você vai precisar configurar as variáveis de ambiente. Então, nós vamos iniciar por essa configuração. Nós vamos clicar aqui, dar dois cliques na pasta Beam, dentro de Flutter. Eu vou copiar esse diretório, e nós vamos abrir aqui, variáveis de ambiente. Se você estiver utilizando o Windows em outra linguagem, por exemplo, em inglês, você pode ditar Envy, de Environment, que ele já vai abrir para você essa opção. Lembrando que você tem que ditar no menu Iniciar, ok? E assim, nós clicamos na opção Variáveis de Ambiente, das propriedades do sistema. E você precisa entender aqui uma coisa. Aqui são as variáveis de ambiente do usuário em questão. No caso, o meu usuário é o Alex Rocha. Eu preciso configurar as variáveis de ambiente para a versão, aliás, para o usuário administrador, né? Uma vez que muitas coisas são executadas em background, e o usuário do background é um usuário padrão do sistema operacional, ok? Com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar uma variável de ambiente do sistema chamada path. Eu peço por gentileza que você não configure aqui, porque aqui não vai funcionar corretamente. Nós vamos acessar path aqui do variável de ambiente do sistema. E em seguida, eu vou adicionar um novo caminho ao final aqui, né? Da lista de caminhos da variável path. Eu posso clicar em Novo. Vou colar o caminho que está na minha área de transferência. Você copia o caminho da pasta bin de dentro da Flutter, de onde você instalou, ok? E é só pressionar Enter e OK nesta tela. Feito isso, agora sim nós podemos abrir o PowerShell. Se você estiver utilizando o Linux, esse processo das variáveis de ambiente não será necessário, tá bom? Mas você vai precisar ter essa pasta de acesso aqui no console do sistema operacional, ok? No sistema operacional Windows, nós vamos utilizar ou o CMD ou o PowerShell. No Linux, você vai utilizar o terminal e também no macOS você vai utilizar o terminal, ok? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui o PowerShell. Recomendo até que você utilize o PowerShell no Microsoft Windows, embora funcione com o CMD. Eu opto pelo PowerShell porque ele mostra algumas coisas a mais do que no CMD, ok? Vamos digitar aqui Flutter Doctor e o nosso ponto de partida será este comando, ok? O que é o comando Flutter Doctor? O comando Flutter Doctor nada mais é do que um comando que analisa todo o sistema operacional e verifica o que está pendente de instalação ou configuração, ok? Então vamos analisar o que está pendente. Eu já tenho o Flutter instalado, perfeito. Aliás, eu tenho o Windows na versão correta, pelo menos a versão do Windows 10. Nós temos também, nós não temos aliás o Android 2 Chain, que nada mais é do que o Android Studio. Tudo que está indicando aqui vai ser feito com o Android Studio. Nós temos instalado o Chrome, não temos o Visual Studio, não vai haver essa necessidade. Nós não temos o Android Studio ainda. O Connect Device está ok e o Network Resources também está ok. Então o que nós vamos precisar fazer? Baixar o Android Studio, o seu instalador, fazer a instalação, fazer a configuração do Android SDK e depois continuar o processo de instalação, ok? Vamos lá então. Eu vou abrir novamente o navegador de internet. E agora nós vamos baixar o Android Studio. Eu vou ditar aqui no navegador Android Studio. Você pode pesquisar por Android SDK também, mas para baixar o SDK você vai precisar fazer o download do Android Studio. Não tem como fugir do Android Studio. Perfeito? Agora nós podemos clicar aqui no download do Android Studio. A versão corrente do Android Studio é a versão iguana, ok? Mas você pode baixar a versão que estiver disponível para você, ok? Vamos clicar aqui em download. Vou aceitar o contrato de licença. Perfeito? Vou clicar aqui em download e vou iniciar o processo de download do Android Studio. Como eu já tenho aqui o Android Studio já baixado, eu vou poupar aqui o download e já vou fazer um corte no vídeo acessando a pasta downloads com o Android Studio, ok? Sendo assim, vamos acessar a pasta. Eu já tenho aqui a pasta download com o arquivo do Android Studio. Basta eu clicar com o botão direito e instalar como administrador. Recomendo que você instale como administrador, ok? Se você estiver utilizando outro sistema operacional, como Linux ou Mac OS, o processo de instalação é parecido, embora algumas coisas precisam ser executadas em linha de comando, ok? Recomendo que você procure outros tutoriais para instalar o Android Studio nestes sistemas operacionais em questão. Ok. A interface de instalação já está disponível para mim. Eu vou clicar em Next. Aqui não tem como fugir, eu preciso instalar o Android Studio, embora não usemos ele durante o desenvolvimento. A gente só precisa do SDK, mas não tem como desativar o Android Studio, ok? Essa opção do Android Virtual Device, o AVD, nós precisaremos. Inclusive, é a principal função que nós queremos em relação ao Android Studio. Ainda que exista o compilador, o compilador junto com o SDK do Android, nós precisaremos com toda certeza do AVD para fazer a emulação. Se você não quiser, não tem problema, você pode esmarcar e fazer a depuração pelo seu próprio smartphone. Mas eu recomendo que você tenha pelo menos aí o AVD, caso aconteça algum problema, você pode fazer a emulação do Android em seu computador. Vamos clicar em Next. Aqui eu vou trocar a pasta de instalação. Você pode trocar, eu recomendo que você instale em outro local. Eu vou instalar aqui no disco local D, vou instalar em arquivo de programa, mas é o meu arquivo de programa de outro diretório. E assim, nós vamos digitar aqui Android Studio. Eu vou colocar a pasta Android antes, porque nós teremos a SDK instalada na mesma pasta aqui do Android. Vamos clicar em Next. Perfeito? O processo de instalação aqui é mais rápido, mas ainda assim o processo de instalação vai continuar após essa barra de progresso finalizar. Perfeito, o processo de instalação foi concluído, demora alguns minutos, cerca de um ou dois minutinhos para instalar. Nós vamos clicar aqui em Next. Caso tenha acontecido algum problema, clica aqui em Show Details e analise o que está acontecendo, ok? Dessa forma, eu vou clicar em Next. Nós vamos iniciar o Android Studio e fazer algumas configurações logo de início. Perfeito? Aqui nesta tela eu vou clicar em Don't Send, porque eu não quero enviar as estatísticas. Recomendo que você não habilite essa opção do envio das estatísticas do Google, porque esse processo de telemetria consome processamento do computador. Então, eu vou clicar em Don't Send. Perfeito? E efetuar o carregamento aqui da nova tela, a nova tela de Wizard do Android Studio Setup. Eu vou clicar aqui em Next. Essa parte é de instalação da SDK. Eu vou clicar em Next. Embora tenha as opções para nós instalarmos a SDK aqui, vai aparecer uma outra tela para nós selecionarmos a SDK que nós queremos. A versão que nós queremos instalar é a versão mais recente. Se for possível, clique nessa opção do Android SDK Platform para você desenvolver para outras plataformas, ok? Neste caso, eu vou habilitar só o Android SDK. Inclusive, não é nem possível selecionar essa opção aqui do Android SDK Platform, porque só existe uma única opção disponível para mim. Veja só, a pasta que eu tenho disponível para instalar é a pasta SDK. Em seu computador vai aparecer uma outra pasta, que no caso vai ser arquivos de programa do sistema operacional. Eu recomendo que você troque essa pasta para a mesma pasta do Android, ok? Se você instalou o Android Studio dentro do arquivo de programa, mantenha dentro do arquivo de programa. Caso contrário, troque para uma pasta que eu já tenho, uma pasta chamada SDK dentro do D2 pontos. Eu vou clicar aqui em Next. Ele vai efetuar alguns downloads. E em seguida, vou clicar em Next novamente. Lembrando que nós temos aí alguns contratos para aceitar. Eu vou clicar em Accept em todos os contratos. Note que todos os contratos aqui forem aceitos. E é importante que você aceite os contratos de licença para conseguir programar com o Flutter. O Flutter vai conseguir compilar a aplicação com toda certeza. Vamos clicar aqui em Finish e aguardar o processo de download e instalação do SDK do Android. Lembrando que esse processo demora alguns minutos. Pode chegar a 10 minutos, dependendo do estado da instalação dos itens que você selecionou. Mas fique tranquilo que ele vai instalar com toda certeza. Perfeito. Então, a instalação chegou ao fim. Ele fez o download do SDK, fez o download de alguns outros recursos também, como o Platform Tools. Nós iremos utilizar durante a disciplina dispositivos móveis. E todo o processo foi concluído. Às vezes pode aparecer alguma mensagem de erro, informando que não conseguiu fazer o download ou extrair. Mas vai aparecer uma opçãozinha nessa mesma mensagem para você tentar de novo. Um botão chamado Retree. Ok? Você clica nele e provavelmente já vai resolver. Feito isso, eu vou clicar aqui em Finish. E em seguida ele já abre para nós a tela, a interface do Android Studio, onde nós iremos fazer as configurações aqui do Android Studio. Aliás, como eu disse, nós não iremos utilizar o Android Studio e sim o VS Code, mas precisaremos, claro, configurar as máquinas virtuais aqui e também os recursos necessários para programar em Flutter. Sendo assim, eu vou clicar aqui em More Options. Se essa tela não abriu para você, basta você digitar aqui Android Studio, que ele já vai abrir essa tela de boas-vindas. Com essa tela aberta, eu vou clicar em SDK Manager e nós vamos fazer o download de algumas opções que vão aparecer aqui para nós. A primeira delas, nós vamos acessar aqui o SDK Tools. Nós não mexeremos no SDK Platforms, somente no SDK Tools. Nós vamos instalar alguns recursos. O primeiro deles se chama Android SDK Command Line Tools. Provavelmente ele já deve estar aqui embaixo ou aqui em cima. Aqui, perfeito. Então nós vamos instalar esse recurso. Lembrando que o Flutter depende desses comandos aí, dessas linhas de comando para compilar os programas. Em seguida, nós vamos instalar essa opção do Google USB Driver e do Google Web Driver. Tanto para compilar para a web, quanto para compilar para o seu dispositivo próprio. Se você quiser depurar o aplicativo utilizando o seu próprio celular, vai ser possível também. Beleza? Sendo assim, com essas três opções marcadas, eu vou clicar em OK. Ele vai pedir permissão para confirmar as alterações. Vou clicar em OK e o download desses recursos vai ser iniciado e logo após a instalação também. Perfeito. No meu caso aqui até apareceu um erro informando que não foi possível instalar e deu a mensagem de timeout para a instalação do Google USB Drive. Eu simplesmente cliquei nele para instalar de novo e ele efetou a instalação. O Android Studio tem esses pequenos probleminhas aí. Pode ser algum problema de conectibilidade. Ele não tenta fazer o download de novo. Ele simplesmente apresenta a mensagem de erro para você e você tem que iniciar o processo novamente. Beleza? Feito isso, nós finalizamos aqui a configuração do SDK Tools dentro do computador. Ok? Nós vamos continuar as configurações. Eu vou clicar aqui em More Options. E nós vamos na opção Virtual Device Manager. Então nós não temos aqui nenhum dispositivo conectado. Esse serviço do Virtual Device Manager é um serviço em que nós configuramos aí as máquinas virtuais. Diga-se de passagem a emulação do Android aqui no computador. Eu vou adicionar um aqui. Pode ser que você já tenha um previamente instalado. No meu caso eu não tenho. Então eu vou clicar em adicionar. E nós vamos configurar um novo dispositivo. Existem vários dispositivos que você pode utilizar aqui. As versões mais recentes do Pixel. É um celular Android. Uma plataforma do Android. Desenvolvido pela Google. Aliás, é fabricado pela própria Google. E no caso, a que vem por padrão é essa versão aqui do Pixel 3a. Ok? Se você já tem essa versão, fique tranquilo que é a que nós iremos utilizar. Caso você não tenha, apareceu essa página em branco para você dizendo que não tem nenhum dispositivo. Você pode seguir esse processo. Você tem outros dispositivos para configurar. Você tem dispositivos como Android para Android Phone. Você tem o tablet. Você tem esse Wear OS também. Você tem desktop. dispositivos como TV, como Google TV, bastante utilizado. Dispositivos de automóvel, como Media Players. Enfim, você tem outros dispositivos aqui. Tudo vai depender do que você quer programar e para qual plataforma você queira programar para Android. Beleza? Do jeito que está, eu só vou selecionar Pixel 3a. E nós vamos continuar. Aqui ele vai recomendar alguma versão para nós selecionar. Nós temos que selecionar alguma imagem. E a versão que nós vamos instalar é referente à versão do API Level 34, né? Que é a que nós temos instalado aqui por último. Que é a Subside Down Cake. Nós vamos clicar aqui para Download. Nós temos que aceitar os termos de serviço aqui para conseguir fazer o download dessa imagem. E eu vou clicar em Accept. Em seguida, eu vou clicar em Next. E assim o download vai ser iniciado. Esse download pode demorar alguns minutos, a depender da sua velocidade de internet. Mas assim que ele fazer o download, nós podemos prosseguir com a criação da máquina virtual. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu mostrar uma coisa para você. É importante que você tenha configurado em seu computador a virtualização. Se você já ouviu falar de VirtualBox, se você já ouviu falar de máquinas virtuais, você precisa ter habilitado no sistema operacional e também no setup do computador, no BIOS do computador, a opção de virtualização. Ok? Pesquise na internet, veja qual é a versão do seu notebook, do seu laptop, qual é o modelo dele ou então qual é o modelo da sua placa-mãe e verifique como habilitar a virtualização. Aí são duas tecnologias, que é o AMD VT e o VTX da Intel. São tecnologias de virtualização. Ou seja, o processador vai conseguir emular uma máquina virtual para que você consiga executar aqui a versão do Android. Tudo que nós estamos fazendo é criar uma máquina virtual com a imagem do Android. Ok? Embora o Android de fato rode em uma plataforma ARM, a maioria dos celulares funcionam em cima da ARM, nós vamos utilizar o computador que está na plataforma X64, né? para simular um celular. Ok? O que nós podemos fazer? Se você não conseguir configurar pelo BIOS, né? Se tiver um pouco de dificuldade, você pode ditar aqui Painel de Controle e em seguida clicar aqui na opção Programas e aí vai ter uma opção chamada Ativar ou Desativar Recursos do Windows. Como o Windows que eu estou utilizando aqui é a versão 11, o nome da opção que está aparecendo aqui para mim é Plataforma de Máquina Virtual. Você tem que habilitar essa opção e eu recomendo que você habilite também o Hipervisor, né? O Hyper-V do Windows. Se você estiver utilizando outros sistemas operacionais, essas opções elas não existem, né? Basicamente o que você precisa é habilitar o BIOS do computador para ativar a virtualização. Vai lá nas configurações do computador no momento da inicialização, procura essas opções e habilita. Ou AMD AVT ou então Intel VTX, beleza? Vamos aguardar então o download ser concluído e já já nós retornamos. Perfeito, então a instalação aqui foi concluída. Vamos clicar em Finish e agora sim nós temos a imagem do Upside Down Cake para utilizar. Ok? Nós vamos selecionar então essa imagem e nós vamos clicar em Next para continuar. Nós vamos criar aqui um dispositivo pode ser o Pixel, o nome, né? Pode ser Pixel 3A. Você tem outras imagens. Você pode simular imagens da Samsung. Você pode simular... Aliás, imagens não. Você vai simular ali algumas configurações que parecem, né? O celular da Samsung. A imagem mesmo da Samsung você não vai conseguir. Você vai conseguir uma imagem purista do Android. Ou seja, ela não tem absolutamente nada além dos aplicativos padrões do Google, ok? Então o nome pode ser Pixel 3A mesmo. Nós podemos selecionar qual que é a orientação padrão. Embora essa orientação ela pode ser modificada. E você tem aqui algumas outras opções também. Tem aqui as opções mais avançadas. Nós temos ali câmera, habilitar ali Code Boot, Quick Boot, a forma de inicialização. Ou seja, no Code Boot nós sempre vamos inicializar a imagem, né? No Quick Boot ele interrompe a execução do Android de volta de um ponto de restauração. Aqui tem algumas configurações também da memória. Não tem como mudar aqui muita coisa, né? Embora se você configurou o Android Studio pela primeira vez, vai aparecer lá um local para você setar a quantidade de memória que provavelmente não apareceu aqui para mim porque eu já tinha o Android Studio anterior, tá? Eu vou omitir aqui as informações, vou clicar em Finish e vou criar a imagem. E vou criar uma máquina virtual também. Aliás, eu vou utilizar a imagem para criar uma máquina virtual para simular um celular. E assim, nós podemos executar essa máquina e testar para ver se realmente ela está funcionando. Vou clicar no botãozinho do Play e vamos aguardar o início da execução da nossa máquina virtual. Perfeito? Então, se eu clicar no botãozinho para ligar aqui, a nossa máquina virtual será inicializada. A primeira vez que ela inicia pode ser que ela demore um pouco e deixe a máquina um pouco mais pesada, ok? Consome mais recursos do computador. Provavelmente vai consumir a quantidade de memória RAM que você configurou na máquina virtual ou então no início das configurações do Android Studio, ok? Se você tiver pouca memória RAM, recomendo que você execute imagens mais antigas, né? Como o Android 11, o Android 9 ou então configure menos memória RAM para essa máquina virtual. No meu caso aqui, eu tenho pelo menos 8 GB de memória RAM. Estou tranquilo. Minha máquina virtual, embora deixe a máquina mais pesada, eu vou conseguir ela executar tranquilamente. Perfeito. Passado aí alguns minutos, nós temos o nosso Android configurado, né? Embora ele esteja um pouquinho mais lento aqui na minha máquina, logo, logo ele estabiliza a execução e nós temos o projeto funcionando, ok? Se nós clicarmos no botãozinho desligar aqui, ele vai congelar a imagem, congelar a execução e a próxima execução vai ser mais rápida. Caso contrário, nós podemos acessar a opção Codebot para iniciar uma nova instância de execução. Então, ele não vai congelar a imagem, ele vai abrir uma nova e vai demorar ao mesmo tempo, ok? Eu vou parar a execução. Inclusive, vou interromper aqui. Perfeito. Vou clicar em fechar. Excelente. Então, ele salvou o estado para nós e a próxima execução vai funcionar de forma mais rápida. Ele vai abrir de forma mais rápida, ok? Finalizadas aqui as configurações do Android Studio, o nosso Android Studio é uma fenda muito pesada, eu não recomendo a utilização dela. Inclusive, o fechamento aqui está deixando a minha máquina um pouquinho mais lenta, mas é porque ele está encerrando a máquina virtual e eu também estou com o aplicativo de gravação aqui. Qual é a próxima configuração que nós vamos fazer antes de instalar o Microsoft Visual Studio Code? eu vou acessar a pasta do Android Studio, né? Então, você acessa onde está a pasta e nós vamos procurar, eu tenho aqui a pasta do Android, eu tenho a pasta do Android Studio, nós vamos configurar a variável Java Home, certo? Então, eu vou acessar a pasta do Android Studio e depois a pasta JBR, que é onde está instalado o Java. eu vou copiar esse caminho, nós vamos em variáveis de ambiente novamente, você já aprendeu esse processo, e nós vamos adicionar uma variável aqui, tá? Então, nós vamos clicar em novo, dentro de variáveis de sistema, editar Java Home. vou colar o caminho, é mais por segurança, né? Se precisar de alguma dependência aí, nós precisaremos dessa referência, ok? Vou clicar em OK, e agora nós vamos voltar no Flutter Doctor e verificar o que nós conseguimos instalar. Vamos executar aqui o PowerShell e digitar o comando Flutter Doctor. Perfeito, ele apareceu aqui as opções, né? Que já estão instaladas, o Flutter OK, o Windows OK. Aqui ele ainda está informando que tem problemas em relação ao Android 2 Chain, a cadeia de ferramentas. Nós vamos executar esse comando aqui, ó. Doctor Android License. Você pode copiar e dar um Ctrl C, dando um Ctrl C e executando, clicando no botão direito ali e executando esse comando. Vamos lá. Na realidade, nós vamos colocar a palavra Flutter na frente, né? Flutter. Agora sim, podemos colar. Então, Flutter Doctor, espaço menos menos Android, menos License. Então, nós vamos aceitar as licenças do Android, ok? Perfeito. Então, a partir de agora, nós vamos pressionar Y de Yes e Enter. Y, Enter. Y, Enter. Y, Enter. Y, Enter. Y, Enter mais uma vez. Perfeito. Todas as licenças já foram aceitas. Ok? O que mais nós vamos configurar? Eu vou configurar a pasta do Android SDK dentro do Flutter. Embora ele não apresentou nenhum problema aqui em relação à pasta, eu recomendo que você faça isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar aqui a pasta Android, tá? E depois nós vamos acessar a pasta SDK, a pasta de instalação do SDK. Vai depender do local de onde você instalou aí, lá no momento da execução do instalador do Android Studio. Eu vou copiar esse caminho do SDK. Note que são as pastas. Procure por essas pastas aqui. Nós vamos voltar aqui no PowerShell e nós vamos digitar o seguinte comando. Eu vou limpar a tela com o CLS de Clean Screen e nós vamos executar o seguinte comando. Flutter config... menos menos Android traço SDK. E aí eu vou abrir aspas e dentro dessas aspas eu vou colar o caminho do SDK. Vou dar um Enter aqui. Perfeito. Então, setado a pasta do SDK. Vamos digitar Flutter Doctor novamente. Perfeito. Então, o Android Studio já foi reconhecido. Tudo funcionando perfeitamente. Agora só falta nós instalarmos o VS Code. O Visual Studio você não precisa instalar porque nós vamos programar para Android. Se fosse para Windows Phone ou Windows Apps, aí sim você precisaria do Visual Studio. Mas o VS Code vai servir para nós como ferramenta de desenvolvimento. Sendo assim, vou acessar aqui o navegador de Internet novamente e nós vamos digitar VS Code. Vamos acessar a pasta, aliás, o site principal do VS Code. Nós vamos clicar aqui em Other Platforms. Eu não baixo direto porque eu quero selecionar uma versão específica para o Windows. E eu recomendo a versão Sister Installer porque nós precisaremos utilizar recursos de administrador no VS Code. Então, você pode clicar aqui em Sister Installer se você estiver utilizando o Windows. Se você estiver utilizando alguma distribuição do Linux, por gentileza, baixe alguma versão aqui compatível ou então instale via terminal. Tá bom? Se você estiver utilizando o Mac OS, você pode instalar tanto pelo Zip quanto pelo CLI também pela linha de comando. Ok? Vou clicar em Sister Installer para o Windows. É a recomendação que eu te dou. Vamos clicar em Salvar. A instalação também... Aliás, o download é bem rápido desse arquivo de instalação. No meu é um pouquinho mais demorado porque eu estou utilizando o Wi-Fi do computador. Eu vou abrir a pasta e nós vamos clicar em Instalar. Eu instalo, eu costumo instalar como administrador. Então, eu recomendo que você faça a instalação. Se você já tem o Microsoft Visual Studio Code em sua máquina, você não precisa instalar novamente. Aqui eu estou fazendo a instalação do zero. Instalando tudo aquilo que a gente vai precisar para programar para o Windows Phone. Ok? Nós vamos clicar em Próximo novamente. Em Próximo. Eu sempre marco essas opções para abrir no menu de contexto do sistema operacional. Nós vamos clicar em Próximo. em Instalar. E dentro de poucos segundos, a instalação do VS Code acontece. Com a instalação concluída, nós podemos executar o VS Code. Eu devo deixar uma informação importante que o Flutter recomenda a instalação do Git. Nós faremos a instalação do Git ao final aqui. Tá bom? Porque ele gerencia o repositório utilizando os comandos do Git. Você precisa instalar? Não. Não é necessário. Se você tiver algum outro gerenciador de repositório, se você não utiliza o Git, utiliza o SVN, por exemplo, não tem importância. Você gerencia todos os arquivos utilizando outros comandos. Mas, se você utiliza o Git, eu recomendo que você instale o Git na máquina. E caso você já tenha, fique tranquilo. É o que ele vai utilizar. Vamos configurar aqui. Eu vou criar um novo perfil. Nós vamos adicionar o novo perfil. Note que eu tenho vários perfis de programação. Eu vou clicar em Create Profile. E eu vou ditar aqui Android. Ou pode ser Flutter. O que você preferir. Eu gosto de colocar o nome da plataforma. Então, Android. E aqui nós já temos o perfil do Android. Agora sim, nós podemos instalar as extensões. E eu vou procurar pela extensão óbvia. Que é a extensão do Flutter. A extensão do Flutter é interessante porque ela faz com que a linguagem Dart seja reconhecida. E ela também habilita as opções de menu de contexto. Para que nós possamos criar o projeto com facilidade. Certo? Nós já temos aqui selecionado. Aliás, instalado o Flutter. Vamos selecionar uma pasta aqui para a criação dos nossos projetos. Eu vou colocar na área de trabalho mesmo. Recomendo que você coloque em alguma outra pasta. E vou digitar aqui o nome da pasta. Flutter Projects. Recomendo que você não coloque caracteres especiais. Evite até espaços. Nós podemos deixar só Flutter. Recomendo até que você deixe somente o nome mais simples possível. Para que o seu projeto funcione. Por favor, não coloque caracteres especiais. Como percentual. Como exclamação. Porque tudo funciona em cima do Java. E se tudo funciona em cima do Java. É óbvio que o Java vai apresentar algum problema em relação a PATH. Ok? Eu vou selecionar essa pasta. E nós vamos criar o nosso primeiro projeto aqui. Vou pressionar Ctrl Shift P. Para abrir a linha de comando aqui. Aliás, o menu de contexto do VS Code. E nós vamos digitar Flutter. Flutter. E aí tem aqui algumas opções. Eu vou selecionar Flutter New Project. Sabendo que já está tudo configurado. Para a gente ter pelo menos um projeto simples ali. Eu vou selecionar a opção Skeleton Application. Que vai ter ali um List View com três opções. Bem básico. Para que a gente possa executar em nosso emulador. Vou pressionar Enter. Vou selecionar aqui a pasta. Que inclusive já está selecionada. Pasta Flutter. E vou clicar em Select a Folder to Create the Project Team. Em seguida eu coloco o nome do projeto. Eu costumo colocar assim. Primeiro app. App. App com letras minúsculas. Ok? Então nós pressionamos Enter. E assim o nosso primeiro projeto já está sendo criado. O vídeo está um pouquinho demorado. Mas fica tranquilo. Estou fazendo todos os processos passo a passo contigo. Para que você possa com toda certeza. Fazer uma instalação limpa. Uma instalação segura. Beleza? Aquele pergunta. Se você quer utilizar as configurações padrões. Aliás, padrão não. Recomendada para o Dart e para o Flutter. Você pode pressionar sim. Ok? Então a gente pode fechar aqui essa mensagem. E o nosso projeto já foi criado. Toda a estrutura do nosso projeto já está aqui. O main.dart é o arquivo principal. Mas a gente vai falar de programação durante a disciplina. Beleza? O que nós vamos fazer aqui agora? Simples. Nós vamos executar o nosso projeto. Note que o VS Code tem uma opção. Quando o Flutter já está instalado. Ou a extensão dentro da IDE. A gente pode presenciar, visualizar um botão chamado Node Device. O que significa esse Node Device? Se nós clicarmos, ele vai listar para nós os dispositivos que nós temos preparado aqui para executar o nosso projeto. Nós podemos executar no Chrome, no Edge, no Windows. Tudo vai depender do que a gente vai programar. Certo? Como nós vamos desenvolver um aplicativo simples para rodar no Android. Nós vamos selecionar aqui a opção do Mobile Emulator. Eu recomendo que você coloque essa opção do Code Boot. Mas você pode trocar durante a depuração do projeto. Não tem problema nenhum. Beleza? Vou selecionar ele aqui. E em seguida ele já vai iniciar a execução da nossa máquina virtual. Do nosso dispositivo Android emulado. Vamos aguardar alguns minutos. Até que a execução da máquina possa ter sido concluída. Ok. Então o nosso Android já está iniciado. Aqui ele ainda está carregando. Está pedindo um pouco mais de tempo para a interface responder. Mas a gente já pode iniciar a depuração do nosso aplicativo. Ok? E para que nós possamos fazer a depuração da nossa aplicação. Basta nós clicarmos nesse botãozinho aqui do Start Debugging. Ou então acessar aqui a opção do Run Debugging. E fazer a execução. Eu gosto de utilizar esse botão porque ele é mais ágil. Então nós podemos clicar aqui em Start Debugging. E ele já fará a depuração do nosso projeto. Vamos aguardar o aplicativo ser compilado. E em seguida nós vamos acessar ele diretamente aqui no Android. E assim nós temos um arquivo. Aliás um projeto completamente funcional aqui. O meu Android Studio ainda está um pouquinho pesado. Mas ele já já termina de carregar. Ok? Aliás ele está um pouco pesado por conta das coisas que estão acontecendo no meu computador aqui. Uma vez que está sendo gravado a videoaula. E o gravador exige bastante recurso do meu computador. Nós podemos utilizar aqui o aplicativo. Ele funciona perfeitamente. E assim nós utilizaremos todos esses recursos. Para nós finalizarmos vamos acabar de instalar o último recurso. Que é o recurso do Git. Que eu recomendei a você. Eu vou interromper aqui a aplicação. Nós vamos fechar aqui. Todo o projeto. E vamos fazer a última instalação. Que é o Git na máquina. Vou abrir no navegador de internet. Mais uma vez. E nós vamos agitar aqui no navegador. Git. Download. Perfeito. Acessando aqui o link do Git. O primeiro link. Que é git-scm.com.br downloads. Nós vamos fazer a download para o sistema operacional em questão. Se você estiver utilizando o macOS. Clique aqui. Linux. Clique aqui. Ou Windows. Você pode clicar aqui também. Eu recomendo que você instale a versão de 64 bytes. Do Windows Setup. Em seguida. Nós vamos fazer o download. O download é rápido. Perfeito. O download foi concluído. E em seguida. Eu posso clicar. No arquivo de instalação. Nós podemos executar. Em seguida. Eu vou clicar em Next. Vou trocar aqui. A pasta de instalação. Eu recomendo. Que você instale. No local fora do disco local C. Porque acaba enchendo demais o disco. Então nós vamos instalar aqui. No arquivo de programas. O disco local D. Se você tiver um disco local D. Recomendo que você instale. Nesse disco. Nós vamos clicar em Sim. Eu já tenho aqui. Inclusive. A pasta do Git. Mas a instalação. Eu acabei excluindo. Nós podemos clicar em Next. Novamente. Em Next. Aqui eu vou manter. O editor do Vim. Não tem problema. Você pode trocar. Você pode selecionar o Notepad. Você pode utilizar o VS Code também. Eu vou manter por padrão. Eu costumo trocar o Branch. Aqui você não precisa fazer isso. Mas eu costumo trocar o Branch. Para Desenvy. É o padrão que eu tenho de desenvolvimento. Que é sempre os Branch. Colocar em Desenvy. Vou clicar em Next. Em Next. Em Next novamente. Em Next. Novamente Next. Novamente Next. Aqui no Git Credential. É importante que você mantenha. A opção que ele selecionou. Aqui por padrão. Em Next. Em Next novamente. Eu costumo habilitar. Essa opção do. Enable Experimental Support. For Pseudo Consoles. Tem algumas opções. Relacionadas ao Python. Você pode habilitar. Também. É uma recomendação. Se você não quiser habilitar. Não impacta em nada. No Flutter. E por fim. Nós clicamos em Install. Para terminar. E concluir. A nossa instalação. Perfeito. A instalação foi concluída. Eu vou desmarcar essa opção. Do View Release Notes. E assim. Nós finalizamos. Toda a configuração. Para a programação. Dispositivos móveis. Utilizando Flutter. Converse Code. Junto com o Android SDK. Eu agradeço. Por você ter assistido. Esse vídeo. É um oferecimento. Da Faculdade Vincit. Provavelmente. Vai estar disponível. Nas plataformas. De vídeos mais consumidas. Como o YouTube. E também. Vai estar disponível. Na disciplina. Eu agradeço. Agradeço. Mais uma vez. Por você ter assistido. Vou ficando por aqui. E até uma próxima oportunidade.